Olá, boa tarde, boa tarde a todos os amigos aí presentes, neste momento tão especial que é a nossa homenagem ao nosso pastor Alessio. Boa tarde, pastor Alessio, quero aqui neste momento me parabenizar e desejar toda a felicidade do mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo possa estar lhe abençoando, lhe protegendo, lhe guardando, livrando o Senhor de todos os malos, que Deus possa vir com escudo poderoso para lhe proteger, na frente, atrás, por todo o caminho por onde o Senhor andar, que Ele possa estar lhe dando a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para que esses anos possam se multiplicar cada vez mais, 20 anos, 9 dias, é de comemorar, porque conduzir as ovelhas que não é brincadeira, a gente sabe que não é brincadeira, tem que saber o que tem o dom de Deus para poder produzir as ovelhas, então que o Senhor continue assim, sem essa pessoa humilde, essa pessoa tranquila, essa pessoa que procura fazer o certo, as coisas não é brincadeira, que Deus continue te abençoando, lhe protegendo, lhe guardando, hoje e sempre. Um abraço, seu amigo Reginaldo, não pude estar aí presente devido ao trabalho, surgiu, mas próximas reuniões que tiver, estarei aí para lhe dar o meu sincero abraço. Que Deus abençoe ao Senhor e a todos que estão presentes aí nessa reunião, que Deus abençoe.